Música Passei, passei finalmente, passei finalmente Ai vai, 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 vai Pelo aqui, pelo aqui, pelo aqui E caímos aqui, caímos aqui Calma, aqui é um lugar E o senhor sorriso ali Eu vi ele, tá aqui, tá aqui Tá, tá, tá Ai, o senhor sorriso Tá vindo, tá vindo, tá vindo Eu tô tocando essa música de ação Ai, era, era Oi, oi Oi Aí Obrigado.